Olá, mundo! Eu sou a Managamini, sejam bem-vindos ao último dia de especial intercâmbio. Semana que vem os vídeos voltam na programação normal, claro, com o tema viagem, mas vão voltar a ser postados toda quinta-feira. Hoje eu vou falar sobre viajar com agência, e quando eu fiz meu intercâmbio no ano passado, eu escolhi viajar com agência. Você também pode fazer tudo por conta, fechar as coisas, escola, tudo por conta própria, mas eu preferi fechar com agência, por ser uma segurança para mim também, porque eu ainda não conhecia a região onde eu estava indo, então eu primeiro preferi fechar com agência um pacote, para depois, aí no próximo intercâmbio, quem sabe eu mesma fechar tudo sozinha. A questão de viajar com agência é você pesquisar antes, como eu falei no primeiro vídeo desse especial, que eu vou deixar linkado aqui no card e na descrição também, e eu falei sobre pesquisar. Então o importante é você pesquisar o preço das coisas, o lugar onde você quer ficar, quanto custa mais ou menos a escola onde você quer ir, quanto custa mais ou menos uma hospedagem onde você quer ficar, e aí tendo essa pesquisa em mãos, você vai aí pesquisar em várias agências. E é legal você fazer a pesquisa com o máximo de agências que você puder, para você escolher a que mais se enquadra, a que mais faz o seu perfil naquele momento. Porque é claro, às vezes a gente não viaja com uma agência só, às vezes a gente faz uma viagem com uma, outra com outra, isso é normal, isso vai variar com o seu objetivo no momento. Nesse momento, qual agência que eu gostaria de ir? Tendo as cotações de todas na mão, comparando preços, comparando qual foi atenciosa comigo, qual faz o meu perfil nesse momento. Às vezes se tem mais de uma, você pode colocar, ah, essa daqui pode ser um perfil para uma viagem de turismo, essa daqui pode ser para um intercâmbio para outro país, ou para um segundo intercâmbio. Você vai separando, porque claro, a gente não descarta as agências, né? A gente só coloca assim, ah, isso é bom para esse momento, esse vai ser legal para uma próxima viagem. Você também tem que ter em vista qual tipo de intercâmbio você quer fazer. Tem intercâmbio high school, para quem está no ensino médio, tem intercâmbio de inglês, no caso você for para os Estados Unidos, tem um intercâmbio que é free school, eu não sei muito bem sobre esse tipo de intercâmbio. Aliás, se vocês quiserem saber sobre free school, esse tipo de intercâmbio, comenta aqui embaixo, que aí eu vou pesquisar e fazer um vídeo para vocês também, porque eu fiquei curiosa em saber o que é, mas são escolas públicas. Tem intercâmbio que você vai para estudar e trabalhar, então escolhe o tipo de intercâmbio também que você quer fazer, que é importante você chegar com isso nas agências, ou os tipos de intercâmbio, ah, eu quero fazer esse ou esse ou esse, agora eu vou ver qual desses se encaixa melhor neste momento. Mas de novo, não descarte as opções, você pode cotar agora vários tipos de intercâmbio e mais para frente você querer fazer um deles, e nesse momento você fazer outro. E aí quando você escolher uma agência ou duas, fique entre uma e duas ali para tirar suas dúvidas, faça o máximo de perguntas que você puder, o máximo. Tipo, as mais bestas aqui, pareçam mais nada a ver, faça, faça todas as perguntas, tire todas as suas dúvidas antes de fechar um pacote. E como eu já disse, eu aconselho vocês a tirarem o visto, caso vão para os Estados Unidos como eu fui, tirar o visto antes de fechar um pacote. Eu sei que às vezes tem muita agência que te ajuda muito, né, facilita e tudo mais, te ajuda a preencher formulário e tal, mas nada pode garantir que o seu visto será aprovado. Então procure empresas, se você está com dúvida, procure empresas. Tem algumas empresas que te ajudam a preencher formulário, fazer toda essa parte burocrática. Eu fiz na minha escola de inglês, inclusive eles também dão essa consultoria. Enfim, ou se você tiver dúvida, chama algum amigo seu que já fez. Mas pense no visto antes de fechar qualquer pacote, tá? É claro que isso é muito importante também para você perguntar na sua agência. Tipo, ah, caso eu feche o pacote antes de ter o visto, e o meu visto seja negado e já tenha pago o meu intercâmbio, como que a gente faz? O que a agência faz? Entendeu? Isso tem que ser muito bem conversado antes, mas é como eu falei para vocês, mesmo que a agência devolva o seu dinheiro ou ponha a sua viagem mais para frente, enfim, eu acho melhor você tirar o visto antes, porque aí você não tem que ficar nessa expectativa, tipo, nossa, se meu visto for negado, eu vou ter que mudar a data da viagem, enfim. Então faz o visto primeiro. E aí quando você escolhe as melhores agências, vocês avaliam pontos positivos e pontos negativos. Avalia a comunicação com essa agência. Como é? Eles são atenciosos aqui no Brasil? Porque se eles não são atenciosos aqui, será que eles vão ser quando você estiver viajando? Então escolha uma agência que é atenciosa com você aqui, que tira todas as suas dúvidas, que te dá um suporte antes da viagem, que aí já te dá uma segurança maior. E claro, é muito legal você procurar pessoas que já viajaram por essas agências, principalmente para o destino para onde você quer ir. Mesmo que você não tenha nenhum amigo e tenha viajado com essa agência, entra no Instagram, no Facebook dessas agências e procura pessoas que já fizeram viagens. Como muitas pessoas fazem comigo e vêm me perguntar sobre a minha experiência e tudo mais. E é muito legal, porque você recebe dicas de pessoas que às vezes estavam com as mesmas dúvidas. Por exemplo, eu viajei com uma agência com indicação do amigo meu, então ele me passou todas as dicas. Espero que vocês tenham gostado desse especial, que foi muito legal fazer, muito legal trocar essa ideia aqui com vocês. É um especial intercâmbio para ajudar vocês a organizar a viagem de vocês. E é claro que eu ainda vou voltar no canal e falar muito sobre intercâmbio. Então se você tiver dúvidas, comentários, outras dicas, deixa aqui embaixo para mim, para a gente conversar sobre isso, porque eu também quero aprender outras dicas com vocês. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E não esquece de me seguir nas redes sociais também, tem muito conteúdo. E de acessar o blog também. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!